Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bora fazer um almoço no capricho hoje junto comigo? Hoje o videozinho vai ser de almoço, como vocês podem perceber aí, já comecei dourando meu alho pra fazer aquele arroz soltinho. Aqui em casa, gente, eu tenho o costume de lavar o arroz. E aí, vocês tem o costume de lavar aí na casa de vocês também? Depois, gente, eu fui logo fazer uma abóbora que tava no capricho, bem laranjinha, como vocês podem ver, e tava bem docinha. Essa daí, gente, é abóbora madura. E eu amo tá comprando ela pra tá fazendo aqui em casa, porque eu acho ela uma delícia. E sem contar que ela é muito boa também pra fazer doce. E nesse dia, gente, ela tava muito, muito bonita. Aí eu jogo só um pouquinho de sal, né, pra dar um gostinho nela. E não tem segredo, gente. Já tá praticamente pronta. Depois, gente, eu fui refogar mais um alho pra poder fazer uma couve bem refogadinha. E, gente, aqui em casa, eu peço pra que vocês não reparem, mas minhas panelas são todas antiaderentes. E, com o tempo, elas vão ficando, assim, meio queimadinhas, né? Eu já passei vários tipos de produto pra ver se tirava essas manchas, mas não sai, né? Então, vocês não reparem, né? Não fiquem assustados, porque não é falta de cuidado. É porque a panela antiaderente fica, assim, mais escurinha mesmo. Se vocês tiverem alguma dica boa, puderem deixar aí pra mim nos comentários, eu vou agradecer muito. Porque as minhas panelas preferidas do dia a dia são as que mais ficam, assim, manchadinhas, né? As outras que eu não tenho o costume de usar sempre, né, que são as maiores, já não estão. Então, novinhas, iguais, né, eu ganhei. Porque essas panelas eu ganhei de presente, gente, de uma seguidora. Então, eu tenho um carinho muito grande por elas, né? E por isso que eu gosto de ter um cuidado, né, com as minhas coisinhas. Depois, gente, como vocês podem perceber aí no decorrer do vídeo, o almoço ficou pronto. Já estou montando a marmita, que nesse caso é a marmita para o meu esposo. Não é todos os dias que ele almoça no serviço, mas quando necessário, eu sempre monto a marmita pra ele. Nesse dia, gente, eu fiz tudo bem fresquinho, né? Porque, como vocês sabem, pra colocar comida na marmita, tem que ser bem fresquinha pra não correr o risco de azedar, né? Então, fui colocando tudo aí direitinho. Tinha arroz, tinha feijão, tinha abóbora, tinha frango. Então, eu coloquei tudo bem arrumadinho. Tinha couve, como vocês viram, também. E, gente, pra narrar vídeo é difícil, hein? A gente tem que ir falando, acompanhando os minutos. Ó, tem 2 minutos e 25 aqui que eu tô falando. Já tô cansada, já. Eu não tenho o costume de falar muito de uma vezada, né? Aí, quando eu pego pra narrar vídeo, dá um pouco de cansaço. Mas, como vocês podem perceber aí, tô arrumando tudo direitinho. Né? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, te convido a me seguir, tá? Aproveita que você gostou do vídeo Maratona e outros vídeos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilha com uma amiga, porque vai estar me ajudando muito. E deixa seu comentário, gente, que isso ajuda muito. Ajuda até entregando os meus conteúdos. Aí, para outras pessoas estarem me conhecendo, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou a Ana Clara, tenho 23 anos. Tenho uma bebezinha de um aninho e sou casada. E aqui eu compartilho com vocês um pouquinho da minha vida. Então, espero muito que vocês gostem de me acompanhar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso, pessoal. A marmita ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem carinhoso e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Tchau, gente.